Valdir, na mão das jogadoras do Sporting, parece-te o penalti bem acelado. É muito em cima, mas marca-lhe um braço no campo. E ao bastardo brasileiro, o Cleo, que vai preparar-se, que está preparar-se para manter esta grande finalidade, pode ser um empate para o Cova da Piedade, quartos final da Taça de Portugal, depois do golo de Bruno Fernandes, é Cleo que tem a oportunidade de empatar a partida, lá vai o brasileiro, remata e marca um igual no marcador, marca o Cova da Piedade, empata este encontro dos quartos final da Taça de Portugal, que mora poucos minutos a reagir ao golo de Bruno Fernandes, a equipa de Bruno Ribeiro, e está feito um empate no Bonfim. O jogador brasileiro, experiente, o jogador desta Cova da Piedade, um jogador que já foi duas vezes campeão na China, pelo Gomes, o Evergrande, e duas vezes campeão na Sérvia, pelo Partizan. Está feito o empate, Fernando Mendes, neste lance de penalti, na tua opinião, bem acelado, é o que tinha perguntado. É bem acelado, é bem acelado, é bem acelado. Acho que não é, não, o Sporting estava a fazer para vencer a vantagem, mas acaba por vencer este gol. Já na primeira parte, as grandes oportunidades foram do Cova da Piedade. Mais um penalti, que acabei de explicar aos jogadores do Sporting, porque há cinco chances para pôr as mãos à bola, porque a tua cara, faça o que quiser, mande o corpo para cima da bola, faça o que quiser, não, não vou com os braços, com os braços a pé, é um erro, não é um erro, não é uma série de ressalto de bola, e parece-me que não é um penalti final. Senhor Manuel Freitas, neste jogo da taça, não há vídeo-árbitro, mas penalti indiscutível para o Cova da Piedade neste lance? Mas aqui o penalti, acho que o resultado, acho que não está correto, porque agora acontece, mas há alguma coisa de bom, porque o Sporting é ganhado por trás de uma bola muito frutuíca.